Bom dia pessoal, nós vamos falar sobre um assunto atual, o canal do YouTube. O YouTube é visto por muitas pessoas e muitas pessoas também querem ter um canal. Hoje nosso convidado, Anderson Drummond, tem 36 anos, trabalha na área de 36 anos e criou o canal Antigo Visor há 7 anos. Bom dia Anderson. Bom dia, tudo bem pessoal? Vamos começar. Você acha que sua profissão te inspirou a criar o canal Antigo Visor? Sim, eu sou analista de sistemas, então eu conheço um monte de softwares e um monte de aplicativos que ajudam na edição de vídeos e imagens. Com toda certeza me ajudou a criar meu canal, mas isso não é um impeditivo. Outras pessoas podem, outras profissões que queiram fazer canais no YouTube, podem fazer tranquilamente. Basta querer, basta você correr atrás e aprender sobre esses softwares que te ajudam na edição. O YouTube possui vários assuntos. O que te inspirou a criar o canal Antigo Visor e com que frequência você posta seus vídeos? O que te inspirou a criar o Antigo Visor foi que eu gosto de colecionáveis, bonecos de filmes e séries. E carrinhos em miniatura. Eu comecei a filmar eles para que outras pessoas pudessem ver minha coleção e a gente interagir nesse universo. Eu tento postar pelo menos um vídeo por semana. É importante essa frequência, tá legal? O relacionamento com o público, para quem tem o canal, é muito importante. Como é esse relacionamento com o público que te assiste? A interação é super importante. É o que diferencia da televisão. A televisão era uma ferramenta passiva. Você só assistia. A internet, não. O YouTube, você assiste um vídeo e pode falar com a pessoa que você gosta. Então, é importante que você que está produzindo conteúdo, responda esses comentários. Se não der para responder dentro do próprio canal, responde por e-mail, responde no Instagram, responde no Facebook. Mas é mega importante a interação com outras pessoas que assistem. É assim que você vai criando um público fiel a você. Hoje em dia, muitas crianças postam seus vídeos no YouTube. E você está com o quadro Antigo Visor Kids com sua filha. Você inseriu ela apenas por diversão ou já pretende criar ela como sucessor do seu canal? E o que você acha de crianças cada vez mais inseridas no YouTube? Eu criei o quadro Antigo Visor Kids para que eu pudesse interagir com a minha filha e ao mesmo tempo brincar com ela. Se ela quiser no futuro me substituir, ótimo. Se ela não quiser, também não teria o problema. Como eu disse, eu criei o canal por diversão, por um passatempo. Tem gente que vive profissionalmente disso. Se for o caso, aí você precisa estudar bastante e se dedicar. Eu gosto que as crianças possam participar do YouTube. Acho legal. É importante para que elas aprendam a se desenvolver, a falar, a perder a vergonha. Só que também tem moderação. Os pais têm que estar controlando. Não podem abusar disso. E tem que tomar cuidado, né? Porque o YouTube tem uma série de regras e atualmente, inclusive, não vai poder mais monetizar vídeos com crianças. Então, você tem que estar atento a essas regras e respeitar elas para poder ser um bom YouTuber. E para finalizar nossa entrevista, quais são seus melhores vídeos? E deixe uma dica para quem quer criar no canal. Os melhores vídeos meus são os que eu mostro eventos e coleções de outras pessoas. Eventos de colecionador, feiras e onde tem o público é o que mais chama a atenção. Porque aí eu mostro a abertura de caixa de carrinho de Hot Wheels e o pessoal fica doido querendo saber as novidades. A dica que eu dou é que você se dedique bastante, né? Tenha uma ideia, primeiramente. Pense direitinho o que o público vai gostar de assistir. De preferência, coisas que você tenha familiaridade. Porque é mais fácil você produzir conteúdo no YouTube com coisas que você já conhece. Aprender as ferramentas, fazer algum curso se você achar importante ou não. Você pode aprender a mexer em ferramentas online. Tem vários cursos online. E assim, faça por diversão. Não fique achando que você vai ganhar dinheiro, virar o YouTuber milionário aí da vez. Precisa de tempo para isso. E o mais importante, se você faz por diversão, não vira obrigação. É uma coisa que é natural para você e fica legal. E estude, não deixe de estudar nunca. Bom, obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo. Vou deixar o link do seu canal na descrição para quem quiser saber mais sobre o antigo visual. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Tchau. Tchau.